Olá, senhores, tudo bem? Sou o professor Rogério Dias, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho aqui do Gram Curso Online e eu estou aqui para te dar uma dica específica de Direito Processual do Trabalho para a sua prova da OAB, senhores. Essa dica específica, senhores, ela vai tratar agora a respeito dos procedimentos. Você sabe que nós temos o procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário. O procedimento sumário são aquelas causas até 2 salários mínimos. O procedimento sumaríssimo são aquelas causas até 40 salários mínimos. E acima de 40 salários mínimos, nós temos agora especificamente o procedimento ordinário. Até 2, sumário, até 40, sumaríssimo, acima de 40 nós temos o procedimento ordinário. Algumas dicas específicas ao procedimento sumaríssimo. Cuidado que no procedimento sumaríssimo não pode ser parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Quando for parte, por mais que o valor da causa, senhores, caia no procedimento sumaríssimo, se for parte a administração pública direta, autárquica e fundacional, neste caso você não pode usar o procedimento sumaríssimo, você vai ter que adotar o procedimento ordinário. Cuidado com a petição no procedimento sumaríssimo. Por quê? Porque você deve indicar o nome e o endereço do reclamado de forma correta e incompleta. Por quê? Porque no procedimento sumaríssimo não se faz a citação por edital. Se houver a necessidade da citação por edital, senhores, neste caso deverá ser adotado o procedimento ordinário. E mais, na sua petição do procedimento sumaríssimo, o seu pedido deve ser certo determinado e indicar o valor correspondente. Certo determinado e indicar o valor correspondente. Se um ou esses dois requisitos não forem preenchidos, o seu processo vai ser arquivado, ou seja, ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Outra dica de grande relevância, senhores, é quanto ao número de testemunhas que poderão ser ouvidas no procedimento sumaríssimo, até duas para cada parte, tá? Então, no procedimento sumaríssimo poderão ser ouvidas até duas testemunhas para cada parte e também no procedimento sumaríssimo se realiza a perícia. Beleza? Fechou? Até a próxima, senhores. Excelente prova a todos. Legenda por Sônia Ruberti